Por meio da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente, o Ministério Público do Estado do Acre realizou o Seminário Procatador no auditório do Palácio da Justiça. A intenção é promover o diálogo entre catadores e gestores públicos a respeito do encerramento dos lixões em todo o Estado. O papel do Ministério Público é de, primeiro, primordial, é de articulador dos vários atores que têm uma interface com a implementação da Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas é um papel também de fiscalização, de cobrança. E nesse momento a gente vai atuar dos dois lados. Eu tenho que aqui parabenizar o Ministério Público do Estado do Acre, que juntamente com o governo e vários outros órgãos, estaduais e municipais, estão indo na direção de resolver um problema grave dos municípios do interior, que é a questão da construção de uma política de resíduos sólidos para esses municípios e que tem como base o aterro sanitário definitivo. O evento faz parte da Comissão de Defesa de Direitos Fundamentais do Conselho Nacional do Ministério Público, O CNMP, por meio do Projeto de Atuação Nacional, Inclusão Social e Produtiva das Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis. O prefeito do município de Porto Acre, Carlos Portela, admira a atuação do Ministério. A gente, na verdade, fica tranquilo quanto à aproximação do Ministério Público dessa questão, porque, acima de tudo, nós estamos entendendo que a questão da destinação final adequada dos resíduos sólidos nas nossas cidades, nos nossos municípios, é uma questão de saúde pública, é uma questão de saneamento básico, é uma questão de qualidade de vida, acima de tudo. E os catadores, que são os mais visados neste âmbito, também dizem estar felizes. O catador Francisco Martins vê a medida com bons olhos. Então, isso é bom não só para nós catadores, como para toda a nossa comunidade, o nosso município, o nosso estado, o nosso meio ambiente agradece pelo trabalho que nós fazemos e por esse trabalho, essa recompensa que temos, que é nos ajudar com apoio, para que nós possamos tanto crescer um trabalho de mais qualidade e melhorar também a nossa renda, por que não?